Pessoal, essa é a vitória do torneio do Pará. É... Virando... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ele gravando ao vivo. A segunda fase foi ele parado. David e Leonardo. Gravando. O canal do Sinuquinha do Recu. Divulgando a Sinuquinha Brasileira. Estamos no campo. O canal do Sinuquinha do Recu. Direto do Gama. Estamos no torneio do Pará. Vamos parar direto do Gama. Primeira partida. Primeira partida. O canal do Sinuquinha do Recu. O canal do Sinuquinha do Recu, investe do Gama. O canal do Sinuquinha do Recu. Se tem o nosso amigo gesteiro. Esse é o nosso amigo gesteiro do Valparaiso Tamo junto, é nois, aí gente, ó Eu sou jogador, eu jogo Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos brincar os torneios Tamo aí galera, junto com os curados Vamos jogar os torneios Mas tamo aqui, a brincadeira é essa liga Graças a Deus, eu ganho, eu quero Mas a Liga é mais perda do que ganha É nóis, tamo junto com o lugar É nóis, vamos que vamos O torneio tá rolando Esse campeão aí, chega no final E ganha aí, arraba o prêmio pra vocês aí galera É nóis, tamo junto Minha amiga Galega tá aqui marcando presença Semana que vem o torneio dela Todo mundo vai marcando presença, hein Vamos tá todo mundo junto com o lugar Onde é a torneio dela? No Val Paraíso Fala R$1.500,00 R$1.500,00 a premiação Que é jogo do marco Tamo junto com o misturado E eu quero jogar com o forte, com o velado Se quiser jogar lá, vem com o joguinho Mas marca o jogo lá, na hora Beleza? Falou galera, é nóis Obrigado, gente, né É nóis, não aconteceu Vamos falar bem, hein É o gesteiro, hein Ganhar o sininho que é do recado Ganhou bem Ganhar o sininho que é do recado 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 Obrigado.